Música Filha? Que? Quem são vocês? O que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo nada Onde que eu tô? O que vocês querem de mim? Onde que eu tô? O que vocês querem de mim? Eu já disse que não Não encosta em mim Tô aqui treinando o texto Pra nova websérie de Natal Que tá chegando, gente Olha só A gente chega no carro? É Acho que tá Mas Tô muito animada Porque Vai ficar muito legal essa websérie Ontem A diretora de arte tava aqui Arrumando a casa Vendo tudo Hoje o pessoal da luz tá aqui Tá chegando? É Oi Ai a Rafa Tô desculpando Bom, gente Vou continuar aqui treinando Ontem tava treinando Eu e o Stephanie e o Luiz Foi muito engraçado Porque a gente ainda não tava com o texto Muito na mente Ver se eu consigo colocar alguma coisa Pra vocês aqui Morreu Cadê a gente faz de vocês? Ele disse É Cadê a gente faz de vocês? Segurança Obre Cadê O que demora mais pra decorar o texto? Não sei Acho que eu Você? Acho que sim Depende do texto Depende, depende 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 da fala também Mas É um pouquinho Um processo meio lento Gosto, gente Isso aqui dá muito trabalho Mas eu gosto sim É muito bom Depois quando você vê o resultado É muito bom Então eu gosto Gosto, gente Isso aqui dá muito trabalho Mas eu gosto sim É muito bom Depois quando você vê o resultado É muito bom Então eu gosto Bom Eu acho que eu não teria Porque Ele é muito raivoso Ele morde a Ju E Eu tenho medo E então Eu não teria Assim O like, claro Eu amo de paixão Assim, né Gente, alguém me explica a diferença Eu não sei Qual que é a diferença de Edith pra Viner? Gente, alguém me explica a diferença Eu não sei Qual que é a diferença de Edith pra Viner? Não Hoje eu não consegui Porque Vem o pessoal aqui E eu não consegui treinar, gente Triste Queria Mas, ó Tô forte ainda Coisa de comida? Não Ah, é Não é coisa É vídeo de comida À noite Que aí A Sandra não faz janta A gente já come as coisas que estavam no vídeo Essa foi uma boa pergunta Mas Eu não Eu nunca fico pensando assim, né E se? E se? Então Eu tipo Eu nem penso E se? Não sei, gente E se? E se eu morresse amanhã? E se acontecesse uma coisa grave amanhã? É sempre Forever Mas Eu não Tipo Não pegaria outro cachorrinho desse pra mim Entendeu? Porque a Ju Ela tem muita coragem Ela vai lá Enfrenta Se ele tá fazendo malcriação Ela vai lá Fala com ele Pega a coisa da boca dele Eu não tenho essa coragem Eu corro Entendeu? Uso Mais pra gravar Do que pra Tipo Curtir Mas uso Tem tudo planejado, né Se acontecer alguma coisa E tal Porém Não é uma coisa que eu fico pensando O Luiz aí comecei a me chamar com essa voz de arara Me dá muita irritação Oi, Felipe Posso gravar? É não, Rafa? Sim Vai ser muito top essa websérie, galera A gente tá com uma estrutura muito, muito boa Isso aí Pra frente Tem vários lá dentro de casa, né Sim Tem o tamanho dos cabos Eita Não dá nem pra mostrar porque tá escuro Mas tem muita luz já lá dentro A gente veio mostrar aqui pra vocês rapidinho Porque a estrutura vai ser tensa, né Vai ser sinistra, né Dia, gente Estamos aqui dentro de um caminhão Que caminhão é esse, Rafa? É o caminhão da luz As nossas luzes, né Da websérie Porque Hoje é o dia de pre-light Né, Rafa? Isso O dia que eles vão marcar onde vai ter a luz Como que vai ser a luz da websérie, né Vai marcar tudo direitinho Porque amanhã a gente vai rodar É, exatamente, galera E vamos ver as luzes que tem aqui, ó, Rafa Tem o quê, Felipe? Eu não entendo Ah, tem várias luzes bravas Estou vendo aqui Já foram milhares lá Helena, você vai ver esse story Eu pedi o almoço todo saudável, tá? Helena é minha personal trainer Nem é a minha nutricionista Mas eu pedi o almoço todo saudável E é isso Agora eu vim aqui pra fora Tem umas aqui em casa Acho que eu vou fazer umas pra mim também É isso Eu paro no meio Mas eu vim aqui pra fora Tendo hoje aqui Tá, dei jão, né Assim Mas eu vou mexer com beads Porque tem muito tempo Que eu não tento fazer uma Então eu vou Agora que eu tô usando mais Vou fazer algumas pra mim Porque essas aqui Eu ganhei da biju da Ju, né Só que como eu... Bom dia, gente Você pode pegar aí comigo Não desse jeito O que vocês vão fazer hoje no feriado, hein? Eu provavelmente não vou fazer nada É sério, easy Comer Olha, eu confundi a compatibilidade Comer saudável, inclusive, tá bom? É ali, gente Olha só o que apareceu aqui em casa O Mico Não dá pra ver muito bem, né? Fugiu, Zilina Fugiu O moleque tava ali olhando O moleque tava ali olhando Fim do dia Uma pouca da manhã Meu quarto já não é mais meu quarto Meu quarto já tá virando um camarim Amanhã Ele vira um camarim total, né? A gente vai maquiar aqui Minha sala Já não é mais minha sala É um estúdio Então já não pode mais mexer em nada Tudo que tá ali Não mexo mais em nada É... Vou mostrar pra vocês aqui O outro camarim Virar Esse aqui é um outro camarim Aqui tinha uma cama Já não tem mais, enfim Descer aqui O Luiz Ele tá me chamando Gente, a sala Tá toda modificada Eu nem sei se eu lembro Como era a minha sala Antiga Porque eles mandaram Muita coisa O Luiz Ele gosta de fazer as coisas Escutando música de Natal Então, ó Esse balde Tá vendo? Fica tudo separado assim, ó Ó, episódio 1 Cena 14 Tem que ter estrela Tá vendo? Aqui a capa do telefone De cada personagem Fica separada Ó Copa de milkshake Que vai ter também Isso tudo aqui Que eu tô usando Aqui é tipo É... Episódio 3 Cena 4 Aí vai ter que ter Esse paninho No episódio 3 Cena 4 Também vai ter que ter Esse álcool Já vou Aqui No episódio 3 Cena 11 Vai ter que É... Olha eu aqui Ih Esse quarto aqui Ficou o quarto de apoio Da arte Então Tudo Tá aqui, né? Tudo que vai acontecer Tudo pra cena Tá Que tipo Tá separado Porque tem que entrar Em alguma cena Tem bastante coisa, gente E essas coisas A gente não tem tudo Algumas coisas A gente aluga e tal Porque a gente não tem tudo isso Que tipo Tá separado Porque tem que entrar Em alguma cena Tem bastante coisa, gente E essas coisas A gente não tem tudo Algumas coisas A gente aluga e tal Porque a gente não tem tudo isso Pessoal Tá vendo aqui Tem 3, 0, 3 Tipo É o terceiro episódio E... É a cena 3 Aqui, ó Ipad É porque esse Ipad é meu Então Eu ainda não liberei Pra eles botarem aqui Aqui, gente É muito louco Deixa eu ver se eu consigo mostrar Alguma coisa mais específica Pra vocês entenderem O que que eu tô falando Ah, é aqui Olha isso Vou mostrar Esse aqui Esse aqui é bem interessante Vocês vão entender Peraí No próximo Fica assim Cadê ele agora? Deixa eu procurar Olha isso Esse spoilerzão, hein Ainda tem que botar quadro ali Olha quem tá aqui Com a sua mais linda Olha que linda Essa árvore Ah, ela pisca também E agora, gente Vou desejar pra vocês Boa noite Porque amanhã Vamos gravar Tá animado, amor? Animadíssimo Animadíssimo Animadíssimo, né? Também, gente Tô super animada Ali, ó Ali mudou também Nossa, ele mudou bastante, né? Tô no mesmo Tiraram tudo Mas vocês vão ver melhor Na websérie Que estreia Que dia, Felipe? Dia 20 de dezembro Dia 20, 21 22 E 23 Mas ele faz assim, tá vendo? Parece que é 24 Mas não é É 23 É porque são 4 episódios A gente baba enquanto dorme Não sei Tu baba? Eu não Eu babo? Só quando tá com sono Eu babo, Felipe? Aí dá uma Aí Eu não baba O Luiz não baba também, não Gente, já encontramos E assim Eu fico impressionada Como vocês conseguem reconhecer A gente de máscara Eu fiquei muito impressionada Porque as pessoas reconhecem mesmo A gente de máscara, né, amor? Sim, reconhecem mesmo A gente fala Agora tu faz assim o 3 com a mão, tá? 3 3 3 Mão, faz assim, ó Faz assim com o dedo, tá? Tá, faz assim Vai, vai Faz como? Assim Tá É mais proibido falar sozinho A noite enquanto dorme A Rafa, ela fala coisas bizarras Eu fico até com medo, sério Mentira, gente Eu só gosto de conversar Entendeu? Depois eu não lembro Mas ele me conta Fazem muitas coisas juntos? Quase tudo, né? Quase tudo Quase tudo mesmo, né, amor? Uhum Acho que São raras as coisas Que a gente não faz junto Assim Mas quando Ah, eu tenho que sair Tenho que sair, assim E não dá pra gente ir junto É isso Às vezes eu quero uma capa De um jeito Às vezes o Luiz quer de outro Às vezes eu quero O vídeo de um jeito A luz quer de outro Aí a gente fica falando Mas assim vai ficar mais legal É não Mas assim vai ficar mais legal Mas a gente sempre se entende No final É Quem que ela consente E nós temos guloseimas Aqui no camarim Meu Deus Felipe Não acredito Tem até todinho Tem até todinho Acho que vamos tomar logo agora, né Que isso Tô chocada Tem que dormir, né Tem que dormir Porque tá tarde, né Gente Tá incrível Razão Gente O like tá muito fofinho Em cima do sofá Olha isso, cara Também minha mãe Incha Acabando o cachorro de brinquedo Não sei nem onde ele deitar Mas olha que fofo Opa Levantou Ai meu Deus do céu E o fondo минутou Eu fiz uma live Bem aleatória Até que teve bastante gente Então obrigada Todo mundo que entrou E é isso aí Amanhã Devo fazer outra Quando entrou Eu fiz uma live Bem aleatória Até que teve bastante gente Então obrigada Todo mundo que entrou E é isso aí Amanhã Devo fazer outra